Música Fala mano, Taquegado e Taquera, começando mais um vídeo aqui hein Onde já está? Isso aqui é a Arena das Dunas Hoje teremos mais uma rodada aí da Copa do Brasil né Políticas e América, diretamente da Arena das Dunas Já vou posicionar meu equipamento aqui Tem que ficar pra cá, porque eu já tomei uma branca da outra vez Tem algumas regras que tem que seguir aqui, por exemplo Eu não posso ficar atrás do gol E eu tenho que deixar a câmera um pouquinho depois da linha aqui, tá ligado? Se não tiver desse jeito, toma a branca da CBF E ninguém quer isso né? Ninguém quer tomar a branca da CBF Ainda mais hoje Então vamos lá montar o equipamento Deixar tudo pronto E vai Corinthians Arruma o horizonte na linha aqui, tá ligado? Aí aperta o tripé Tá pronto Tá um pouco torto só Agora arrumou Agora foi molecote Tem É isso meus amigos Agora é só esperar o início do jogo Vou pro outro lado ali Depende de onde o Corinthians vai atacar também o primeiro tempo né Eu mudo o meu lugar Mas acredito que Deva ser aqui mesmo talvez Faltando uma hora pra começar o jogo Daqui a pouco Os jogadores vão entrar pro aquecimento Pô, bonito o estádio daqui E aí? Vou tirar fora de vocês? Com vocês? Ah, pô Esse aqui é tirar fora de vocês Estádio de Copa do Mundo Faltava esse E falta também acho que o Castelão Pra ir Castelão nunca fui também Acho que os outros da Copa Eu fui em todos já E aí família? Boa Os torcedores da América aí É nóis família Aí ó Vai Vamos fazer as imagens já Do patrocinador aqui Agora vamos esperar a entrada de campo dos goleiros aí do Corinthians Para fazer as imagens E aí meu parceiro Da hora mano Os goleiros da América já entram em campo ali Esperar os nossos guerreirinhos virem Venha guerreirinhos, venha E aí monstro Muitos vídeos aí na praia Só dormiu? Estão vivos aqui ó Vocês estão para avisar Que a Corinthians TV fica dormindo Enquanto ela está dormindo Eu não sou da Corinthians TV Você é do que? Comunicação né? Desculpa É a mesma coisa irmão Vocês estão todos no mesmo bonde Não, tá gostoso Não, tá gostoso, tá um clima agradável Tá bem agradável aqui hoje Vamos embora quando? É Que hora? Vamos Não sei que dessa vez nós ia pegar o mesmo voo Às três da manhã Eu ia embora depois do almoço Mas tem um trampo duas da tarde Em São Paulo não dá para esticar muito Porra, Paraguai Estica Passei na meia da tarde Trem na sexta no salão já tem jogo Aí já vai para Paraguai Na segunda já vai para Paraguai Aí chega na quarta Na sexta já vai comigo Porra, galera Bom, viaja Viaja Cadê meu tabaco, Abaço? Os jogadores vão entrar em campo, hein? Os goleiros vão aquecer agora Caralho, é mó doideira ver os caras de perto Ó, é mó doideira, tá ligado? Coralho, é mó doideira, tá ligado, 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 tá ligado A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Começa Corinthians e América de Natal Copa do Brasil Betano Vamos embora E afiar o impenso aqui Olha como eles vêm E o choc 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 Opa! 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 É, não toque, quer no... Não toque, não toque. Não toque, não toque. Vai forir, tira lá! Vai forir. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Ei, tudo bom? Ei,uses... Ei, glasses! Ei, S гiwon! Si t'e pra lá, se t'e pra lá. Se t'orbe, não toque. Boa noite! Boa noite! Aplausos 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 Música 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 Música